150 OVNIs em volta da Terra, detectados pela NASA. Vem comigo. Salve, meus irmãos. E aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos abordar a questão de 150 OVNIs que foram captados pela NASA em volta da Terra. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Passem a utilizar o botão compartilhar para ajudar que essa mensagem, essa palavra e os outros vídeos cheguem a outras pessoas. Então, compartilhe o vídeo. Ajuda muito no desenvolvimento do canal. E se você gosta daquilo que é feito aqui e pode ser um membro, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Então, antes de botar a notícia aqui para vocês, é da CNN, um dos poucos veículos de comunicação que eu ainda dou credibilidade. É um veículo internacional, digamos assim. Então, eu vou... Antes de passar a notícia para vocês, comentar. Meus irmãos e irmãs, muitas das vezes nós não damos credibilidade a uma informação que não venha de um... De um lugar que gere essa... Que seja fidedigna essa informação. Então, muitas pessoas não aceitam uma palavra, muitas das vezes, de alguém como um espiritualista, de um cientista que não apresente a comprovação. Então, isso é uma notícia, como tantas outras já foram colocadas à tona, principalmente em 2020, Sobre uma... A nave é a nave, a nave é o responsável, o órgão responsável, que pode dizer ou não e apresentar provas ou não de vida extraterrestre ou de qualquer, digamos assim... Evento não conhecido, ou um evento conhecido, que esteja acontecendo à volta do nosso planeta, na nossa órbita. São eles que são, digamos assim, os detentores, os detentores mais notórios de tudo, toda a visão, toda a prova consistencial de tudo que acontece na nossa órbita. Sem mais delongas, vamos ver a notícia. Vamos lá, meus irmãos. Acho de suma importância mostrar isso aqui num canal espiritualista para vocês. Como eu tenho falado também muito da questão da ciência e da magia, com a ajuda do Rogério, no programa Físico e Magia, acho bacana trazer essas notícias aqui para vocês também. Então, vamos lá. TNN, tá bom? E foi da data de 28 de novembro de 2020. Vamos nós. A NASA detecta 150 objetos voadores não identificados na órbita terrestre. Essa aqui, essa imagem, é da ISS, Estação Espacial Internacional. Mas vamos lá. Uma câmera instalada na Estação Espacial Internacional ISS, sigla em inglês, da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, faz parte, ou melhor, fez o registro de ao menos 150 objetos voadores não identificados na órbita terrestre. A imagem dos OVNIs teriam sido obtidas em 15 de novembro deste ano. O material chamou a atenção dos cientistas pela grande quantidade de unidades, informou o jornal argentino Clarim. Os objetos são tantos que excedem o campo de visão das câmeras de alta definição da NASA. Essa não é a primeira vez que uma Estação Espacial Internacional gerenciada, em conjunto por agências especializadas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e Rússia, detectam peças soltas ao redor do planeta Terra. Em agosto, o cosmonauta russo Ivan Wagner divulgou um vídeo na sua conta do Twitter para mostrar a passagem da aurora boreal e, durante a filmagem, cinco objetos não identificados apareceram se movendo nas imagens realizadas. Essa daqui parece que é uma fotografia da imagem do astronauta Ivan, do cosmonauta Ivan. Vamos ver aqui. O cosmonauta que chegou na Estação Espacial em abril deste ano questiona os leitores na rede social o que vocês acham que essas coisas seriam? Meteoros? Satélites? Ou... Em abril, o Pentágono, a sede do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, divulgou três vídeos gravados em 2004 e 2015 por pilotos da Marinha Americana, de fenômenos aéreos não identificados. Uma das imagens foi capturada sobre o Oceano Pacífico, a 160 quilômetros da costa oeste da América do Norte. Os outros materiais foram obtidos por câmeras infravermelhas apontadas para o Oceano Atlântico. Na época, o Departamento de Defesa disse que fez a divulgação para esclarecer qualquer equívoco público sobre as imagens que circulavam, se eram reais ou se... se eram reais ou se existem ou não mais vídeos. Nossa, dificuldade para ler essa manchete. Meus irmãos, a grande questão é... Muitas pessoas têm dificuldade da aceitação. Então, está aqui uma notícia fidedigna para vocês. Deixa, antes de terminar o vídeo, ver se eu clicando aqui, leva para... para os vídeos que mostram um OVNI. Governo dos Estados Unidos tira o sigilo do vídeo que mostra a OVNI. CNN Brasil, vamos ver. clean색 justificado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto